Mamãe, mamãe! Pra que essa gritaria, menino? É São João, cadê os fogos? São João já passou, a criatura! Ah, então é só fazer outro fora de época! Sobrou um, está lá dentro, vai pegar! Que misericórdia, que micharia, só tem isso, é? Pois, se contenta, por que tu ainda vai dividir cadu e fogo? Que cara de interesse, hein, menino? Ah, é que minha mãe mandou te dar... Quer dizer, nada não! Oxi! Oxi, por que que tu não tá soltando fogo junto com teu irmão? Eu nem sabia que tinha pra mim! Levado! Tome seu capeta, bem feito! Tome seu capeta!